Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? No vídeo de hoje eu vou fazer um passo a passo pra vocês, um roteiro de como se equipar em Dragonflight no patch 10.0.5, mas vale também pro patch 10.0.7, pelo menos até a primeira temporada e vai por mim, nunca na história do World of Warcraft foi tão fácil se equipar e principalmente equipar altes numa expansão existem muitos roteiros e caminhos que te levam a equipar o mais rápido possível você pode entrar numa mais 15 já no primeiro dia equipando, não é impossível fazer isso e isso é graças principalmente aos novos sistemas que vieram como sistema de profissão esse vídeo é mais pra equipar alt, uma coisa que eu vou falar só é funcionar em alt mas ele também serve pra equipar um primeiro personagem que você tá equipando ali no jogo e eu vou dizer durante o vídeo quando exige que você tenha um alt ou não pra fazer determinada coisa então é um vídeo geral, serve pra quem tá começando agora, mas serve principalmente pra quem já tem um main e quer colocar um alt, quer testar outras classes, especializações no World of Warcraft sem mais delongas, bora pro conteúdo, mas não esquece, deixa teu like, comenta no vídeo, se inscreve no canal tamo quase nos 20k, bora lá! bom galera, é isso aqui, eu aproveitei que semana passada tinha caminhada temporal e eu upei o meu sacerdote, o Padre Bilbo, pro nível máximo, nível 70 e ele tá parecendo uma meleca aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar esse transmog horroroso que a gente tem umas opções de transmog, esse transmog tem esse aqui, combina com o Padre não, parece um demônio mas eu tenho o meu Golden Shower, que é esse transmog maravilhoso aqui e vai ser ele mesmo, tá? A cara de um disciplina, de um disque triste bom, agora que eu toquei o transmog, a primeira coisa que você vai querer fazer assim de chegar no level máximo é ir pra Action House, exatamente as profissões, elas vendem diversos itens que tem em level 2, 4, 3, 4, 3, desculpa que pode te ajudar demais, existem itens azulzinhos e itens cinzas os itens cinzas, que são os carmezins, eles são itens que também vão bopar eles são pra PVP, são itens de profissão pra PVP, então se você pensa em fazer um PVPzinho talvez seja o ideal pra você começar e basicamente, se você misturar os carmezins com os itens azuis de profissão você pode fazer, pegar todas as peças de armadura no level 3, 4, 3 isso vai de berloque, colar, anel, tudo tem pra você colocar o teu char já com todos os itens 3, 4, 3 inclusive arma, então, gasta um goldzinho os itens são muito baratos, eles valem até de 11 de gold, que é muito barato a 343 golds é muito tranquilo pra você comprar esses itens já de primeira então, aqui tá a primeira dica interessante se equipa, vai na H e se equipa com os itens de profissão galera, só um detalhezinho se você tiver gold sobrando, você pode também existe uma opção que é um atalho muito grande que é comprar os BOS de raid mítica mas eles custam valores absurdos como 1 milhão, 700 mil, enfim se você tem dinheiro pra isso, manda ver e manda o seu contato pra mim pra gente trocar uma ideia usando um casamento no WoW aí bora casar mas enfim, se esse for teu perfil aproveita que tem itens de até e level 418, enfim itens muito fortes que você pode comprar da raid mítica de BOE que dropa lá, 415 na verdade só um detalhezinho interessante existem wordquests que podem dropar a matriz de treinamento tirânica nível 2, 3 e 4 isso permite colocar o teu item, por exemplo até level 359, 369 se for a matriz nível 3 que tem wordquest isso pode ser algo interessante mas não é algo que é muito importante você fazer fica a dica das matrizes caso você queira preencher um slot ou outro com algum item específico bom, beleza feito os equipamentos de profissão o que você vai fazer agora e aqui tem uma diferença se for alt ou main é que você vai até onde tem um livrinho ali em Valdraken pra conversar com um goblin que fica lá e se você já tiver feito no seu main todas as quests das 5 centelhas no seu alt você pode escolher pular pras missões e desbloquear que você já vai ter as 5 centelhas disponíveis pra você e vai aprender também o conhecimento de você dropar as centelhas randomicamente caso você esteja no seu primeiro personagem você vai ter que conversar com a donzela da inspiração que é uma donzela que fica ali e fazer quest por quest isso vai demorar um pouquinho mas também é tranquilo não tem time gate, não tem nada você chega, perde um pouquinho de tempo pra fazer as 5 quests e você já vai ter as 5 centelhas você ganha na verdade a essência engarrafada que você usa ali na máquina e te dá as centelhas a centelha galera é um item importante porque ela é o item que todo craft que você vai fazer de profissão de itens de qualidade épica que são os roxinhos eles precisam da centelha então pra você fazer o seu gear de endgame você precisa de centelha você pode ter 5 básicas e quando você aprende o conhecimento de dropar a centelha você pode randomicamente dropar centelhas que pode aumentar ainda mais a quantidade de itens craftados que você tem mas é bem raro o drop você precisa fazer muito conteúdo até elas droparem tem uma outra questão que você precisa do seu main caso você esteja com out e se você estiver com o seu projeto principal isso vai te poupar vai te causar uma perda de tempo você vai ter que fazer o wordcraft conteúdo pra ganhar o caos primeiro se você já tem um main você pode ir ali lá no NPC onde fica o pessoal do artífice dos artífices de profissão e lá você consegue comprar uma algebeira por 80 caos primeiro que passa 60 pro teu out você perde 20 na transação mas em geral o teu vendedor deve ter um monte então pra quem tem out é muito fácil vai lá compra e passa se você for teu primeiro personagem e você não tem calça primeiro aí isso dropa de todo tipo de conteúdo mitica mais conteúdo word pvp conteúdo mundial você vai lá e faz teu conteúdo infelizmente aqui você vai ter novamente um fator que vai estar te bloqueando no caso do primeiro personagem beleza comprou as algebeiras passa pro teu out e agora você tem tudo que você precisa você tem a centelha e você tem o caos primeiro pra você criar os seus itens agora você precisa planejar quais itens de profissão você quer isso cara você vai ter que ver guias mas eu vou dar uma dica básica de um roteiro pra você seguir que vai te ajudar a equipar com muitos equipamentos que pra muitas classes são business isso é muito individual de cada especialização cada classe tem que ler guias mas primeiro lariate o famoso laço elemental esse é o primeiro item que quase todo mundo usa porque é bis pra quase todas as classes então vale a pena você craftar um lariate bom se você tiver em uma guilda que tenha amigos que façam ou tem amigos que façam ótimo você pode tentar fazer na melhor qualidade possível se você tiver gold você pode procurar por joalheireiros que estão ali no trade tentar pedir pra eles fazer ele pra você nesse caso desse meu char ele tava no storm rage e eu não tenho nenhum outro char no storm rage só o padre viu eu transferi meu druida pro asalão de volta eu não tinha gold nenhum então eu precisei apelar pras ordens públicas e se o gold tá difícil pra você eu recomendo que você faça isso a ordem pública pelo menos aqui no storm rage qualquer item que você colocar fazem pra você rapidamente de graça mas eu coloquei aqui eu coloquei uma comissãozinha de 500 de gold pra cada item só pra dizer que eu tinha alguma comissão mas se você colocar nada de comissão 1 de gold ali provavelmente vão fazer o problema é que geralmente quem faz é a pessoa que tá treinando a profissão e de certa forma muito provavelmente vai vir com uma qualidade baixa os itens que eu fiz eles vieram ou qualidade 3 ou 4 nenhum item que eu pedi da ordem pública veio qualidade 5 e você consegue garantir isso caso você esteja pagando por isso ou tenha algum amigo de guilda alguma pessoa pra fazer pra você bom então vamos lá eu fui lá na ordem pública pedi pra fazerem meus lariates eu utilizei 5 centenas 30 calos por neve vocês já viram como é que eu peguei e os outros itens que são fecho cintilante diamante ilimitado harmonia elemental eu fui na H e comprei aqui galera esses itens tendem a ser baratos você pode comprar da qualidade 1, 2 ou 3 quanto maior a qualidade maior a chance do cara que vai fazer o teu serviço fazer ele em um maior nível mas vai ter que pagar mais gold tá aí aqui galera é o seguinte ali você vê que tem a personalizar atributos secundários o que que é isso? imbuir poder personalizar atributos secundários é uma missiva que você tem que comprar também pra escolher o teu status o lariate aqui eu nem me liguei disso sem isso aí vem um status randômico e o imbuir poder eu já vou explicar pra vocês o que que é mais pra frente que essa é a maneira de você upar o e-level do seu item por enquanto a gente tá começando agora não tem nada a gente vai só fazer o lariate sem aumentar o e-level dele e aí dependendo da qualidade que ele vier pode vir 382 385 389 depende da qualidade o cara fez o meu lariate 4 estrelas ou seja eleva o 389 se o cara conseguisse ter feito 5 estrelas ele ia vindo 392 um e-level um pouquinho maior mas já tá bom com o lariate galera eu já vou aproveitar pra explicar pra vocês como é que faz pra deixar o lariate bolado ele sempre vem com uma gema pra você colocar e ele tem um poder especial que aumenta o poder da gema então o combo que é muito forte aqui é você colocar no lariate mais espaços pra gemas e tem um item que é feito que aumenta o tanto de gemas que podem ser colocadas num colar ele se chama armação de medalhão em camadas ele fala da seguinte maneira ele tem qualidade 1, 2 e 3 a qualidade 1 coloca 1 espaço a qualidade 2 coloca 2 2 gemas a qualidade 3 3 gemas como o lariate já vem com uma gema colocada você não precisa comprar o nível 1 na verdade não adianta comprar o nível 1 você tem que comprar o nível 2 ou 3 você pode comprar 2 nível 3 pode mas é gastar dinheiro à toa porque o 2 é mais barato e pra colocar o nível 2 você pode colocar com um nível 2 colocar 2 gemas um nível 2 funciona só que você pode comprar 2 nível 2 não porque pra colocar o terceiro espaço de gema tem que ser um nível 3 então compra um nível 2 e um nível 3 da armação de medalhão de camadas e você tá lá você conseguir um lariate com 3 espaços pra colocar a gema sensacional esse foi o primeiro item lembra daqui do que eu falei do imbuir poder pois é você pode se você quiser colocar itens que aumentam o poder que é o foco primevo e o foco primevo concentrado pra pegar esses itens você precisa fazer mítica mais no nível 11 ao 15 pra pegar o foco primevo ou fazer 10 chefes no herói fazer chefes no herói cada chefe drop a 1 cada mítica mais drop a 1 o foco primevo ele aumenta o teu item até 405 de level o que é bem legal e o foco primevo concentrado pode deixar o teu item até 418 de level só que o foco primevo concentrado você precisa fazer 10 míticas mais acima do 16 ou cada chefe no mítico vai dropar 1 desse item pra você então é mais difícil de você conseguir caso você queira já colocar um item seu no 405 ou seja ter um foco primevo concentrado existe um atalho você pode assim que chega no nível máximo ir ali na torre dos aspectos conversar com a Lekstraza pegar uma quest que você vai matar um dragão de terra e depois você vai ser enviado lá pra frente da Hyde e pega uma quest que se você matar a Razaghet ela vai te dar um foco primevo mas você precisa matar ela na LFR não é tão difícil e você consegue já fazer um item 405 com um item facinho de você pegar que não exige grind então fica essa dica mas bom fizemos o Lariat agora vamos para os outros itens o Lariat ele é indiscutivelmente pra quase toda a classe aí agora vai muito da tua classe mas o que eu recomendo pra você faz o cinete também dos joalheiros do anelzinho porque lá você consegue configurar dois status bis pra você pra ter no seu anel de um level 418 no futuro aqui a gente vai fazer só 392 95 depende da qualidade que vai sair uma outra dica interessante principalmente pra healers mas alguns casters também aqui é muito de classe tá galera mas pra healer eu recomendo você pegar a pedra de alquimista de Alacre que é uma pedra que os alquimistas fazem ela é bis pra muitos não é bis na verdade mas ela é boa pra muitos healers porque na verdade os trinkets bis de healer geralmente são os dois trinkets que dropam de raid o do conselho e o da diurno o conselho é um trinket raro então é difícil você pegar você vai conseguir usar a pedra de alquimista do Alacre por muito tempo então é um item que vale a pena pros healers eu aqui também fiz uma uma braçadeira de engenharia porque eu consigo colocar uma gema nela de engenheiro que faz eu poder usar BRS se você precisa de fazer medica mais e é uma classe que não tem BRS é bem interessante você pensar sobre isso pode salvar o wipes então eu usei uma centeira pra isso e eu também aproveitei pra fazer um ombro de tecido que é um ombro que tem um proc especial que dá dano que geralmente é muito forte pra quem usa tecido essas foram minhas escolhas e é um perfil interessante muita gente galera gosta de fazer arma também e é uma possibilidade bem interessante fazer uma arma pra em breve o Papa 418 porque é o teu maior benefício possível só que o problema é que pra fazer arma você gasta duas centeiras o meu foco nesse char é equipar o máximo de level possível mais rápido possível pra já colocar ele pra fazer as místicas mais então eu queria um level pumpado mais rápido possível e eu escolhi por não fazer uma arma pra poder usar cinco centeiras em cinco itens se eu usasse a arma eu ia ter um item a menos 385 no caso pra você fazer arma de duas mãos você precisa de duas centeiras se for uma arma de uma mão é só uma centeira mas eu escolhi por fazer só uma arma não fazer uma arma de duas mãos pra não gastar duas centeiras e feito isso galera você tá lá já equipado com seus itens 385 de média em base em cinco slots simplesmente indo pra H e fazendo as ordens de serviços cinco itenzinhos 385 que você e esse é o mais importante à medida que você fizer o seu conteúdo avançado você vai poder upar eles pra 405 e pra 408 então ele é um gear que vai te acompanhar até o final do teu jogo não é uma mera passagem é por isso que tá muito legal de se equipar você pegou gear que vai servir pra você pra sempre depois que você tá com cinco equipamentos 385 em média e com os 343 agora a dica que eu te dou é o seguinte você pode dar uma olhadinha nas wordquests e fazer os eventos porque eles vão te dar gear a questão aqui é que quanto maior é o teu gear maior vai ser o level do gear que você recebe dessas atividades por isso que é interessante que você espere um pouquinho pegar um pouco de level pra depois fazer elas só que elas tem um teto também e são equipamentos não equipáveis então na minha opinião elas servem mais pra preencher slots que ainda não tão tão legais dá uma olhadinha nas suas wordquests vê o que tem você pode fazer também os eventos como a bastira como o banquete como as caçadas que podem te dropar itens interessantes matar wordboss por si só pode te dar itens também bem legais pra você ver e lembrando que as wordquests também galera é uma maneira interessante você fazer gold tá legal receber o buff recentemente então fazer wordquest também é algo legal e lembrando que tem wordboss também que você pode dropar um item 389 e o wordboss o legal é que você não precisa não precisa esperar porque o e-level é sempre 389 independente do seu e-level então essas são algumas dicas interessantes vai lá faz e assim a partir do momento que você já tá com tudo isso feito aí você já tá pronto pra fazer o seu conteúdo do endgame mas te lembro que caso você ainda queira preencher exótico não tá se sentindo confiante pra ir pro seu conteúdo do endgame você ainda tem os eventos o conteúdo casual que é as invasões primevistas e também o evento que vem no 10.0.5 que é um evento que acontece lá no que acontece no sudoeste de Italdraços que você entra no mundo da Chrome e que te dá itens que pode te dar uma moeda chamada transbordamento elemental essa moeda associada aos sigils que você pega fazendo esse conteúdo pode fazer com que você pegue itens 3, 5, 9 que você consegue até 3, 8, 5 preencher alguns idosos mas esse item não vai além disso então é uma maneira que eu não perderia meu tempo caso você não queira até porque com tudo que eu falei antes pra você você já vai estar lá com uma média de 363 170 de level e já dá pra ir pro teu conteúdo do endgame indo pro conteúdo do endgame você vai começar a fazer ou Mythica Mais ou Raid e com isso o que acontece o que você ganha fazendo isso primeiro você vai ganhar o loot o que é algo muito, muito, muito bacana sem dúvida e esse loot acabou o cap de valor enquanto você tá fazendo esse conteúdo você tá ganhando bravura ganhando dominação e você vai poder equipar melhorar o teu loot através da bravura pra upar você vai no NPC coloca teu item você pode upar mas existe um limite de acordo com a tua pontuação eu vou colocar uma tabelinha aqui do lado que mostra quanto de pontuação você precisa pra chegar a determinado e-level mas você vai gastando bravura aumentando o level dos seus equipamentos e você ganha bravura fazendo esse conteúdo você também vai ganhar aquelas esferinhas que você pode transformar em foco primevo e foco primevo concentrado entre falando de mítica mais 11 e 15 você ganha o foco primevo ou fazer uma rádio heróica e de 16 ao 20 o foco primevo concentrado como eu já falei pra poupar os seus itens pra 418 você tá ganhando também isso pra equipar os seus equipamentos de profissão enquanto você faz as místicas mais e ou a sua rádio heróica e o seu conteúdo e essa vai ser a maneira final de você se equipar até você tá boladão vale ressaltar que dentre os itens que você ganha enquanto você faz seu conteúdo endgame e falando nisso o capacete o ombro o peito as pernas e as mãos você pode utilizar as cargas que você já tem automaticamente agora no jogo pra transformá-las em tier 7 utilizando o catalisador da inovação que fica ali no mapa de tal draço então você já pode chegar e já pode meter um tier 7 e é por esse motivo também que a gente não faz não crafta equipamentos de profissão nesses slots que eu falei porque você não pode transformar equipamentos de profissão em tier 7 algo que vale a pena você falar também é que você tem o Great Vault no final de tudo passou tua semana de acordo com as míticas mais ou os chefes que você matou da raid você vai poder abrir o teu baú e torcer por um item bolado sendo que pode chegar até 421 no caso das míticas mais se você fizer uma mítica mais 20 e pode chegar até 424 dependendo do boss do item do boss que vier do mítico na rádio galera com a chegada do 10.0.7 tudo fica a mesma coisa não muda absolutamente nada a única coisa que muda é que vai estar mais fácil ainda porque você vai ter um anelzinho que você vai fazer que vai chegar até o level 424 que é uma side quest um side game que você vai ter poder emprestar o que o pessoal fala no 10.0.7 e além disso você vai dropar fazendo conteúdo com o teu personagem principal itens que podem ser transformados para qualquer personagem da sua conta em level 385 e isso vai facilitar ainda mais o que já está bem fácil vai ficar ainda mais fácil equipar os seus outs equipar os seus personagens com a chegada ali do recôndido proibido e tudo fica ainda mais fácil mas tudo que eu falei aqui ainda vai poder ser aplicado no 10.0.7 então esse guia também serve para esse patch e é isso galera esse é o roteirinho nunca foi tão fácil se equipar então aproveita tamo junto sempre e até uma próxima e aí Obrigado.